Quando Penso Em Você Fecho Os Olhos De Saudade Tenho Tido Muita Coisa Menos A Felicidade Correm Os Meus Dedos Longos Nem Versos Tristes Que Invento Nem Aquilo A Que Me Entrego Já Me Dá Contentamento Pode Ser Até Manhã Sendo Claro Feito O Dia Faz Nada Do Que Me Dizem Me Faz Sentir Alegria Eu Só Queria Ter Doado Com Gosto De Frapoesa Pra Correr Entre Os Candeiros E Esconder Minha Tristeza Eu Ainda Sou Bem Moço Pra Tanta Tristeza E Deixemos De Coisa Cuidemos Da Vida Pois Se Não Chega Morte Ou Coisa Parecida E Nos Arrasta Moços Sem Ter Visto A Vida Eu Só Queria Ter Doado E Eu Só Queria Ter Doado Com Gosto De Frapoesa Pra Correr Entre Os Candeiros E Desconei E Desconei Minha Tristeza E O Rio De Sou Bem Moço Pra Tanta Tristeza E Deixemos De Coisa Cuidemos Da Vida Pois Se Não Chega Morte Ou Coisa E Deixemos Da Vida De Chapeze São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso coração É pau, é o meu filho, é o meu filho, é o meu filho Eu estou me preocupando, estou sozinho São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso coração São as águas de março Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Não sou, não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém E você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha E onde a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana ou não está madura Onde está madura Onde está madura Não sou, não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém O que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha E onde a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura E insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo o teu abraço Suportando o meu desejo tão antigo Me fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando, só assim são os desafios Por quantas vezes me dá raiva te querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Já fiz de tudo pra tentar te esquecer E é só assim que eu perdoe Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Por quantas vezes me dá raiva te querer Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras boas não consigo te esquecer Por quantas vezes me dá raiva te querer E concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos cúmplices Nós dois somos cúmplices O mesmo instante em que teu corpo toca ao meio Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes Se inscreva no canal 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 E não Se inscreva no canal 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 E... Mas... E... E... Mal... E... 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 Caralho, Caralho, Calo, Calo... Caló, 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 caló Caló, 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 caló Tinha um grão de areia, fiz o meu castelo Com tudo de belo, mandei decorar Um amor cego e louca, paixão Abre meu coração, te deixei entrar Agi como pude, fui amor amigo Te dei um abrigo cheio de alegria Só depois de um tempo vim compreender Que não tive culpa por perder você Se não era isso que você queria É muito mais forte do que se imagina A minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só dorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas Não movem moinhos Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor É muito mais forte do que se imagina A minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Ah, deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só dorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas Não movem moinhos Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a felicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Da nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Ah, só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia A nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Ah, só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Ah, só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Ah, só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Ah, só tem a ver Quem já foi criança um dia Senhor Fazer-me instrumento de vossa paz Onde houver Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver desespero Onde houver desespero Que eu leve alegria Oh, mestre Oh, mestre Fazer que eu procure barra Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar Amar Que ser amado Pois é tanto Que se recebe É perdoado Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Para a vida eterna Vida eterna Vida eterna Que alegria Que coisa maravilhosa Estar com vocês novamente Todo fim de ano Para mim é uma coisa Realmente maravilhosa Não dá nem para explicar Juntos Como sempre E sempre juntos Obrigado Você, meu amigo De fé Meu irmão Camarada Amigo de tantos caminhos E tantas jornadas Cabeça de homem Mais um coração De menino Aquele que está do meu lado Em qualquer caminhada Me lembro De todas as lutas Meu bom Encompanheiro Você tantas vezes Provou Que é um grande guerreiro O seu coração É uma casa De portas abertas Amigo, você é o mais certo Nas horas As vezes Em certas As vezes Em certos momentos Difíceis da vida Em que precisamos Em que precisamos De alguém Para ajudar Na saída E a sua palavra De força De fé E de carinho Me dá Me dá a certeza De que eu Nunca estive Sozinho Você Em que precisamos Em que precisamos Em que precisamos Ambos Mas é muito bom Sua tinta Dinta E a sua palestra E a sua vida Cuidado Que a tua vida Mas é muito bom saber Que você, meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber Que você, meu amigo Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Olhos fechados Olhos fechados Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao teu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá 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 Meus sonhos Meus sonhos vão Meus sonhos vão Te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou Te esperar Te esperar Se é você Se é você Aonde quer que eu Aonde quer que eu vá 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 As minhas cartas E não me procurem mais Assim será melhor Meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolvo-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei Mas quero que sejas bem feliz Junto do céu, o novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolvo-me O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolvo-me Deixe-me sozinho Deixe-me sozinho Que assim eu viverei Deixe-me sozinho Quero que sejas bem feliz Junto do céu, o novo rapaz Junto do céu, o novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Se ainda tens, não sei Voar, 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 subir, subir Ir por onde for, descer Até o céu cair Até o céu cair Ou voltar de cor Anjos de cais Asas de ilusão E um sonho a mais, feito um pai No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amar no fim Simplesmente o sol Rock, tupon Alguém sabe, jazz Tom sobre tom Bem mais, bem mais O que sai de mim, feito um prazer De queira sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser um sonho É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder um olhar E esconder um olhar Pedir não mais que permitir Jogos de azar Vão no lutar E sobras no morão E um show Fugir, meu bem, pra ser feliz Só no polo sul Só no polo sul Não vou lutar Do bem mais Nem vestir azul Faça um sinal Faça um sinal Cante uma canção Sentimental E em qualquer tom Repetir o amor Só satisfaz Dentro do amor Dentro do bom bom A unicora mais E até que o dia Chegue Enfim Em que o sol derreta Cera Até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Só você Pra dar a minha vida A direção O tom A cor Me fez voltar A ver A luz Estrela No deserto A me guiar Farol No mar Da incerteza De alma Adeus Eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entenda Quem tem perdido O que é que eu faço Que eu faço Pra você Pra você Me perdoar Que bom Se eu pudesse Te abraçar Beijar Beijar Te amor Ninguém jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Te amou Te amou Te amou A cor A cor Se eu pudesse Se te abraçar Te abraçar Beijar Beijar Ninguém jamais Te amou Eu meia-noite A lua faz o clã Eu a subo nos ares Vou brincar com o vento leste Aranha tece Puxando fios da teia Ciência da teia Da aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece Muita gente desconhece O lalá viu Muita gente desconhece A lua é branca E o sol tem raspo vermelho É o mal grande espelho Os dois vão se virar Rosa amarela Quando murcha até que o cheiro E o amor é bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulô que não tem cheiro É fulô que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Viu? Todo mundo quer cheirar O lalá viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar A lua é branca E o sol tem raspo vermelho É o mal grande espelho Onde os dois vão se virar E o amor é branca E o amor é bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulô que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Viu? Todo mundo quer cheirar O lalá viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O lalá viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar E morrer E morrer Vocês que passem Pra diversa passa Que passa dos projetos Do futuro É duro tanto Tem que caminhar E dar Muito mais Do que receber E ter que demonstrar Sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa Engrenagem Já sentia ferrugem Já sentia ferrugem Lhe comendo Vida de gado Agora faz o tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a nobre leidão no jornal, e correm através da madrugada, a única feliz que chegou. Devoram-se da beira, da estrada, e passam a contar o que sobrou, eu fui atacado, um pouco marcado, um pouco feliz, é com vocês! Bem-vindos! 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 Pobo-basteado! Pobo feliz! Fale! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nem bom dia eu vou dar Se chegar alguém A me pedir um favor Eu não sei Tá difícil ser Sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva ao mal Que me arrasou Pra que não faça sofrer Mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar De crescer e doer Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva ao mal Que me arrasou Pra que não faça sofrer Mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar De crescer e doer Não adianta me ver Sobrir Isso pelo meu Veio riso é Se Tu não dá Deber Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto